Está no ar o Giro dos Famosos! Uma publicação norte-americana reuniu em uma só lista os maiores atores da história de Hollywood. Para fazer parte dessa lista, levou-se em conta a quantidade de prêmios internacionais e nomeações que esses artistas tiveram durante a carreira. A gente começa com Denzel Washington. O astro de 61 anos recebeu em janeiro, no Globo de Ouro desse ano, um prêmio de reconhecimento por sua carreira. Denzel Washington também já venceu dois Oscars. É uma premiação especial entregue a atores com uma carreira expressiva e também marcada por trabalhos de produção. Matt Damon também está na lista. Apesar de O Long em questão não ser cômico, Matt Damon levou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Comédia por Perdido em Marte, de Ridley Scott. Matt é realmente um ator pé-quente. Filmes como O Gênio Indomável e A Supremacia Born já faturaram as estatuetas. Outro que engrossa a lista é Tom Lee Jones. Formado em literatura inglesa, esse americano já faturou muitos prêmios. Venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pela performance em O Fugitivo. Destacou-se em diversos filmes de sucesso como Homens de Preto, Batman Forever e Lincoln. Javier Bardem está nesse escalão de ponta. O ator espanhol levou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2007 pelo filme Onde os Fracos Não Tem Vez. Ele também recebeu elogios da crítica com os filmes Mar Adentro e o eletrizante James Bond Skyfall. Então, o que é o seu? Para finalizar nossa lista, Will Smith. O cara é uma daquelas pessoas que faz mil coisas. Rapper, ator, produtor, ex-jogador de basquete. É mole. É hoje o astro mais rentável em todo o mundo, segundo a revista Forbes. E fatura em cada filme mais de 100 milhões de dólares. Will foi indicado em 2006 pelo filme A Procura da Felicidade. Tchau. Fica por aqui mais um Giro dos Famosos.